Com a nossa manhã de ação social, diretamente não, mas se nós temos contato com o Antenar, sempre o nosso trabalho, a base de sei, a nossa palavra e a nossa possibilidade não tem, nós temos um plano, mas sempre está aqui na nossa sociedade, para ver quanto a contribuição está. Então, nós precisamos ainda, preparando para a escola nova, sinto com a pessoa aqui, avaliar o plano que nós temos para a situação aqui, então, vamos lá, com a socialização, a base de sei, e agora, botar manda e carta para o ministro de socialização, presentear o plano, então, vamos lá, que se está bem de acordo com ele. Está ali uma carta, um par de semana passada, onde está a primeira coisa que está chegando a sua fim, para a turma, onde tem uma cláudia, base e a ordem de setembro, onde está a explicação, com a cláudia, que nós temos que pedir a contribuição, a base de 30 juni, e a primeira parte, a escola, com a 150 flores, e a hora de 25 flores e a hora e, para a cumprir com ele, a base de primeira coisa que nós temos para a escola, e a segunda coisa que nós temos para a basisschool, e a ordem de setembro. Nós temos que ir para nós, e a primeira coisa que nós temos que ir para nós, nós temos que ir para a educação, e a primeira coisa que nós temos que ir para a educação, e a 24 flores, e a primeira coisa que sim, nós temos que ir para a educação, que ir para a educação, e a primeira coisa que não paga a escolar, porque que nós temos que ir para a escolar, com a cumpinha, e a primeira coisa que我们chief eventualmente, digamos que a ogni twice que mais com a escolar, De alguma maneira, nós estamos sempre querendo contar com as pessoas, mid-half-way, nós estamos bezos com as pessoas sociais, sempre nós estamos em contato com as pessoas sociais. Então, se o maior não quer, é que se a situação passada, é difícil. Se a maior parte, deve ter uma trajetória aqui, e a maior parte de a maior não apaga. Quando nós temos 10 mil muito atabistado na escola, grande parte de não apaga. O grupo que não quer pagar, é muito pequeno. O grupo que não paga, sempre tem que ter uma trajetória, como se é bem, como se é bem, como se é regla, etc. Então, nós estamos apreciando que a maior é a responsabilidade para a maior insegurança. E junto com a Escola do Católico, nós temos o esforço também para brindar a boa insegurança na Nayuna.